E finalmente ele chegou, o queridinho velho, esse smartphone tá fazendo muito, muito sucesso, mas primeiro você precisa entender algumas informações que ele possui também sobre o preço que ele tá custando. Na data de gravação desse vídeo, você consegue pagar em média em um Galaxy S23, queridinho demais, o principal motivo por ele ser querido pessoal, é o tamanho dele. A gente tem um aparelho de 6,1 polegadas que é diferente demais do mercado, por exemplo, vou pegar aqui ó, Motorola Edge 30 Ultra, olha só como eles são bem diferentes de tamanho né. O Edge 30 Ultra tem um tamanho médio aí de 6,7, 6,8, é um aparelhinho compacto, o S23, que tá chamando muita atenção e a faixa de preço dele hoje no mercado é, por 3.500, 3.800, você pega o modelo 128. E o modelo 256, que sim, muda um detalhe que eu tenho que explicar pra vocês, já custa na casa dos 4 mil e pouco. E o detalhe que muda é, o modelo 128 tem um padrão de memória antigo, que não é ruim, que é o padrão UFS 3.1, que é bom pra caramba, só que o UFS 4.0 é a tecnologia nova, entendeu? E aí só tem no modelo 256, por isso que ele fica até mais caro. Mas, o diferencial do homem não é esse, né, tem essa parte aí da memória e tal, só que aqui você tem um processador bom pra caramba, né, Dragon 18 Gen 2, né, o mais top do momento. Você tem uma câmera espetacular, velho. O que a Samsung fez na hora de estabilizar um vídeo nesse aparelho é coisa do outro mundo, é tecnologia alienígena, simplesmente. E claro, né, se a Samsung fabrica a maioria das telas dos smartphones do mundo, aqui você vai ter a melhor tela dentro dos celulares aí, praticamente, nessa faixa de preço. Mas, ó, esse vídeo, cara, ele tá cheio de informação. Que se você quiser comprar um desse, eu vou abrir a tua mente, não só pra ele, mas pra outros aparelhos também por faixa de preço. Já vale um like e vamos falar desse bichinho aqui, que é um sucesso, o Galaxy S23. Simbora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso. Rapaz, esse celular, ô bichinho diferente, que vale a pena fazer um vídeo bem bom dele. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua contribuição, que você tá se esquecendo, ó. Você tá se esquecendo de deixar o like, cara. Deixa o like aí no vídeo, ó, um vídeo bom, informativo. Aqui ninguém comprou nossas coras, não. O pessoal ficou falando, ó, o Gesso tá falando bem? Se o Gesso tá falando bem, ele ganhou aí um DNA bem bom. Mas não, velho. Eu tô aqui, quem me paga é você. A sua visualização não me paga, então a minha troca justa é dar um conteúdo bom pra vocês, né? Pra você sempre tá acompanhando nossos vídeos aqui. Mas vamos falar do homem. Primeiro, o que vem na caixa dele, Gesso? Nosso unboxing aqui, ó, não tem frescorinha, não, ó. Tá aqui, ó. Vem, é, nessa caixa aqui vem o carregador dele, tá? Padrão SBC, pós-SBC. Ah, não vem capinha não, Gesso? Vem não, rapaz. Ele tá aqui, ó, o nome daqui, ó. Olha, olha. Galaxy S23. Olha o nome da mulher. Samsung. Tá vendo? Por isso que aqui não vem capinha. Vem o que mais aqui? Aqui vem o celular, né? Mas ele tá bem aqui, eu já tirei. E aí, aqui vem o carregador do homem. Ah, um detalhe, tá? Esse carregador aqui, pessoal, é o de 25 watts. É suporte a 45 watts somente no modelo Ultra, tá? E detalhe, já vem na caixa. Obrigado aí, ó, rapaz, que eu esqueci o nome, que denunciou a Samsung. Tô brincando. Enfim, a Samsung, pra você que não sabe, lá fora, a caixinha ainda é aquela. A pequenininha, que nem a dos iPhones. Aqui no Brasil, só recebemos o carregador porque um brasileiro maravilhoso, né? Denunciou ali pro Procon e obrigou a Samsung. O Procon obrigou a Samsung a dar os carregadores. Mas, enfim. Papo, outro vídeo. Bora falar do homem. Eu já mexi nele. Já larguei nele um monte de coisa. Já mexi na câmera. Agora, a câmera do homem, como eu falei pra vocês, pessoal. Acho que um grande diferencial dele é essa. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tô mexendo minha mão. Cara, a estabilização de imagem dele é um espetáculo. Um espetáculo coisa de outro mundo, tá? Mas vamos começar por partes. A começar pela tela do bichinho aqui. Uma tela dessa tem 1.700 nits. Tem um outro aparelho páreo a ele, que é o Motorola Edge 30 Ultra. Que tem uma tela tão boa quanto, mas não é tão boa a nível de falar. Não. É a mesma coisa? Não. É essa tela melhor. É somente uma tela no padrão Full HD, com muita qualidade e 120 Hz de atualização, tá, pessoal? Tem tecnologia Dolby Vision, Dolby Atmos, essa parada toda. E outra coisa, pessoal. Ele tem 120 Hz de atualização. E um diferencial frente ao seu iPhone 13, o seu iPhone 14. Que você vai ter que pagar mais caro pro modelo Pro pra ter isso aqui. Aqui não. No modelinho mais barato da Samsung, você já tem a tecnologia LTPO. Que é uma tecnologia na qual traz a variação da tela de forma automática. Já que ela vai entender se tem necessidade ou não de te entregar mais Hz na tela, né? Então ele altera de 60 para 120 automaticamente. E tipo assim, a gente vê as telas da Samsung e fala de qualidade, tal, tal, tal. Mas é tipo, não é só a qualidade. É como ela é feita. Aqui tem tecnologia Gorilla Glass Virtus 2, a de última geração. Então ela é bem resistente. Essa traseira dele é em vidro também e também tem proteção Gorilla Glass. Então, cara, tudo dele aqui é muito bem ajustado pra facilitar as coisas. Não tem memória expansível, tá? Você só colocou aqui dois chips e caboço que era doce. E nessa construção dele a gente tem 3.900 mAh e um padrãozinho de tela de 6,1 polegadas. Isso aqui é algo que chama mais a atenção dele. É muito legal ver as laterais dele, cara. Tudo bem bonitinho. A Samsung tirou aquela ideia do E de ré aqui, né? Aliás, do E de ré que atrapalhar era colocar a película no lugar. Eu não gostava também não, mas aqui já não tem. Tanto é que a Motorola, na sua linha Edge, inclusive, ela coloca já a película já aplicada de fábrica. Pra você não passar raiva tendo que levar pros lugares, né? Isso a gente já mostrou em outros vídeos aí. Processamento. Pois é, como eu falei pra vocês. Tem toda a linha S23, tá no padrão LPDDR5X, que é 10 a 15% mais rápido que o modelo LPDDR5, né? Da grande maioria. Toda a linha tem. Só que somente a linha S23 de 256GB, aí vai ter o S23 Plus 128, se eu não me engano, acho que nem tem. Aí o S23, 256... Só o... vamos lá. Só o S23 128 vai ter a opção do UFS 3.1. E aí o modelo 256 já tem o UFS 4.0, que é o padrão de memória mais recente, vamos assim dizer, né? Que te entrega, se eu não me engano, o dobro de velocidade pra ler um arquivo. No geral, ó, você vai abrir a galeria aqui, ó, você vai tirar uma foto, basicamente, você vai tirar uma foto, puf, tá aqui a foto, puf, tá aqui a foto da frontal. Na hora que você for na galeria, a peste da foto vai tá lá, ó, sem pé na cabeça. Tirou aqui, ó. É surreal isso aqui, cara. Isso aqui é impossível um iPhone fazer, ó. Tá vendo? Detalhe, vou tirar uma foto específica, ó, da minha mão. Tirei a foto, já acessei. Infração de um segundo, velho. Vou pegar o iPhone aqui só pra vocês verem. Cadê o fidelho do iPhone? Se escondeu, aham, meu amigo, se escondeu. Pera aí, deixa eu pegar ele que ele vai ter que aparecer no vídeo aqui. Ó, tá aqui o pé do iPhone, ó. Só eles virem aqui, ó. Sem corte nenhum no vídeo. Só pra vocês verem. Como essa é a ideia do FS 4.0, não só do FS 4.0. Se eu pegasse um aparelho só com, é, no padrão 3.1, já seria mais rápido também, ó. Foto, 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 até que ele acompanha, ó. Ó, viu? Ó, ele começa a travar, ele tem um certo limite, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Na quarta, quinta foto ele trava. Foto específica, aí eu vou abrir diretamente, ó. Três, dois, um. Viu? Ó. Ó. Você viu o tanto que demorou, velho? Isso aqui é besteira. O usuário comum tá pouco se lixando pra essa velocidade. Agora, uma pessoa que compra um celular pra ter velocidade pra usar pra caramba mesmo, iPhone nunca foi o celular certo pra isso. Você tá vendo por que que esse bicho é diferenciado, né? O bicho aqui é... Será que a gente pode falar, chamar ele de capetinha? Porque ele é o menorzinho, né, bicho? E o bicho tem papo, o bicho é bruto. É um monstrinho, um monstrinho da Samsung. Padrão de memória UFS 4.0, somente no modelo 256, tá? Memória RAM aqui, se eu não me engano, ele tem os seus 8GB. É 12? Eu acho que são somente 8. 12 é na linha Ultra. O que que a gente tem mais aqui? Snapdragon 8N Gen 2. Potente pra caramba, preciso nem me adentrar-se muito a isso. Porque, bicho, não tenho o que dizer, não. É processador de última geração, foi otimizada a bateria. E, tipo, é tão absurdo que ele é desse tamaninho. Ele faz uma média de duração de tela de um aparelho de 5.000 mAh de bateria, cara. A tela dele, vocês terem noção, tem uma média de 12 horas o tempo inteiro ligada. Isso só é possível pela otimização da Samsung, claro, mas também pelo processador. Snapdragon 8 Gen 2. Tá potente, com 12 horas de duração. Se eu não me engano, tem o A14, que é o mais barato do mercado hoje, com essa média de tela. Talvez o A54. Ou seja, a gente tá falando de um topo de linha, pequenino, que tem uma puta bateria, cara. Puta bateria. Agora vamos falar da câmera do homem, né? Primeiro, temos um sensor principal de 5.000, 5.000 megapixels. Temos uma câmera wide de 12.2 e uma câmera telephoto de 10 e a frontal de apenas 12 megapixels. É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo, só é 12 megapixels. E um detalhe, tem um foco na câmera frontal, nessa linha. É muito legal ver essa preocupação da Samsung, que a Apple só coloca nos modelos Pro e Pro Max certas funções. Eu nem lembro se nesses modelos 14 saíram o foco na frontal, no modelo 14 mesmo, sem ser o modelo Pro, né? Mas é legal que a Samsung, tipo, não te priva quase de nada de tirar uma coisa do modelo mais barato pro mais caro. O mais caro vai ter a fia do ego da canetinha, o mais caro vai ter o carregamento mais rápido. Mas, tipo, funções normais, tudo ele aqui vai ter. Principalmente a questão da memória mais rápida, a questão da tela ser boa pra caramba, o processamento. Sem sombra de dúvidas, esse aparelho é uma grande opção pra comprar. E aí tem a câmera de forma geral. Vocês já viram os sensores, a fotografia é um espetáculo. Tipo, é a prova viva de que megapixels não significa qualidade. Você vê que os sensores dele, por exemplo, comparar aqui, até um celular que a gente fez vídeo recente, o Edge 30 Ultra. É um aparelho do ano passado, mas tem 200 megapixels de câmera, a frontal tem 60. Só que a otimização dele não é tão boa quanto a do S23 em câmera. E talvez o S23 seja melhor. Mas é até um comparativo interessante fazer entre eles dois, dependendo do preço que a gente pode fazer. Cara, é inacreditável ver o quão evoluiu a câmera desse aparelho aqui, ó. Olha o foco que ela tem, natural pra caramba. Pegando um aparelho só pra exemplo aqui, ó. Isso na câmera frontal, véi. É inacreditável, não tem nem como acreditar no negócio desse, não. Aí a estabilização boa pra caramba também. Tem uma manhãzinha aqui. Detalhe, ó. No meio da gravação, o troco de câmera e a traseira é melhor ainda. Tá vendo aí a qualidade? Posso também trocar, ó, pra câmera wide. Tá aqui na câmera wide agora. Sou esse cara de moto. E, outro detalhe, ó lá. Vou pegar aqui, ó. O sensor telephoto dele. Também é um espetáculo. Olha isso aqui, ó. Posso dar um zoom, perfeita qualidade. E essa câmera dele aqui, hein. Com certeza é melhor do que a do seu 14 aí, tá ok? Lembrando que esse aqui é o vídeo modo retrato dele, tá? Que grava em 4K. Antes não dava pra fazer isso. E a qualidade é muito boa. Até que ele se vira bem, ó. Porque a câmera frontal agora, como tem foco, facilita muito aí no trabalho dele entender o que tá acontecendo. Olha isso aí, véi. Muito boa. Isso na frontal, né? Ó, isso aqui na câmera traseira também fazendo o mesmo efeito. O mais doido é que ele permite fazer até na câmera wide. E diferente do iPhone, aqui, a partir do momento que eu tô gravando, ele já renderiza o vídeo. Você não precisa fazer aquele processo de, ah, gravou, depois vamos renderizar aqui na hora de passar pro computador, entendeu? Aqui não. Em tempo real ele já renderiza a imagem e o vídeo fica pronto pra ser passado pra qualquer lugar aí. Top, né? Ó, na verdade eu me enganei, ó. O outro modo retrato só funciona na câmera telephoto, ó. Deve ser pra fazer tipo um vídeo buquê, ó. Porque se eu fizer em mim, vocês só vão ver minha boca aqui. Eu acho, né? Não sei. Mas assim, você tá entendendo a parada, né? A gente tá falando de um aparelho que não deixa a desejar em tela, não deixa a desejar em memória, em velocidade. E o principal, a bateria. É um aparelho bem compactozinho, com uma bateria estupenda, que qualquer pessoa vai usar e não vai reclamar. S23. Ele veio realmente pra trazer aquela ideia que a Samsung sempre teve no mercado, só que foi meio que se apagando. Porque, não sei, cara. Desde que ela lançou o S21, aí a bateria era horrível. O celular esquentava. Lançou o S22, aí colocou uma bateria pequena e o processador já puxava demais. Aí no S23, cara, bicho, a gente viu a luz no fim do túnel, homem. Homem, esse bicho aqui merece bombar e muito. Agora, a minha dica é, acompanhe os grupos de oferta. Não seja lesado, tá? Porque realmente tem que comprar direitinho, por um preço bacana. E a minha dica é acompanhar os nossos grupos de oferta. Não a encheção de linguista, mas pensa, a gente só fala de celular nesse canal. No dia 10, a gente fala de um carro, né? Mas é, tipo, porra super aleatória. Então, os nossos grupos são focados pra você que quer comprar um celular. Lá vai ter o celular que você quer comprar por um preço bacana, principalmente o S23. Fica ligado no canal que vai sair vídeo. Modo Dex, carregamento sem fio do filho da mãe. Paz, não te preocupa não, que o bicho é bom e talvez seja uma das melhores opções. Por R$3.500 nessa faixa. Fica ligado, um forte abraço. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui. Ah, e outra coisa. Se você quer gastar, talvez não quer pegar o modelo 128, dá uma olhadinha no vídeo do Edge 30 Ultra, tá? Ele tem 256 GB e tá na mesma faixa de preço. Talvez não tenha a mesma câmera, não tenha a mesma velocidade ali em alguns pontos, mas é uma boa opção também pra você que quer muita memória e não quer fugir um pouco ali da ideia de um topo de linha bonzão. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.